Fala garota, vamos aqui para mais um vídeo aqui a sério de estigma aqui no estigma junto com outra batalha o que é isso aqui mas vou falar a sério porque eu tenho muitas falhas, não estou falando em português de portugal o que eu quero então vamos enquanto eu não vou aqui o que eu amo Eu acho que a parte de supercente eu faço aqui eu acho da que eu vou colocar o outro Próxima Próxima Galera, vamos lá, e eu destruí-lo agora. Galera, essa cerveja é muito linda. Uma atualidade? Será que eu não já podia atualizar alguma coisa nessas duas fases? Não quero caber não já. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos usar aqui, essas duas fases. Vamos usar aqui, essa duas fases. Vamos usar aqui. Vamos usar aqui. Vamos usar aqui. Vamos usar aqui. Vou deixar sempre para eu ir no próximo vídeo. Vamos usar aqui. Vou deixar aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Juntos, vem! E ai 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 E aí Ué... Vamos... Então não vou aturar o que eu vou deixar para o próximo vídeo, né? Às atualizações, vamos... Eu vou fazer todas as emissões, não tem pena, é difícil pra ver se vai ficar mais inflamado Mas gente, tem um cara aqui que vira lá e tá tudo bom Tá todo mundo morrendo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, pra vala Agora tá vendo esse cara de choque Todo mundo morrer, morra Olha, o que é intenso que você vai jogar, não vai jogar? Esse é o sorinque, você pula a parte da história Vamos lá Vamos lá Vou aumentar só mais um pouco, sabe, e no próximo jornal. Enquanto está assim, o que é que vamos fazer aqui? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, deixa o like se você quer esses conteúdos de vídeo, só que com o Facebook chegando, vamos matar todos aqui. Galera, hoje é uma hora, pois são, hoje é os meio-dia e cinquenta vezes no vídeo. E no modo carreira, beia, né, esse beia, uma beia. E agora esse vídeo. Vamos lá, vamos lá, nós temos tempo de obra, porque tem um tempo limite ali para fazer os trecos, os trecos de Deus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Toma, 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 morre, 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 morre. Furiken, mana. Ué, só mata, sai. Furiken, 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 mana. Eu quero grana, eu quero grana. Eu tenho um canadinho, mas a poligona está madura, porque ela pode virar de ouro e diamante, de rubi, de safira, tudo isso que ela pode virar e muito. Então, eu vou jogar só uma aqui, para ver como nossa espada vai ficar. Depois de eu ver tanto assim. Vamos quebrar a cara desses gordos. A verdade é que eu sou gordo. Esqueletinho, chato bem grande. Mas e como? Nossa, ficou louco. Nossa. 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 Não, não, não. Pega essa moeda, pega a curva. Só mata. Só mata. Só mata, só mata, só mata, só mete. Vamos fazer o zizá, porque está tão fácil assim. Está arroz do olhinho com feijão, né? Arroz do olhinho com feijão. Já morre. Vai morrer também. Ah, todo mundo morreu, galera. Ó. Nossa. Matamos. Eita poxa, tem um boss. É. Eu acho que estou muito forte para ele. Eu acho que estou muito forte para ele, né? Eu acho que estou muito forte para esse boss. Ah. Morreu. Eu acho que esse vídeo acabou com o boss. Tá. Agora vamos atualizar. Isso e as habilidades. Eu acho que é bom. Estar. Ah. Olha. Olha. E olha. Como. Nosso. Personagem. Ficou. Torperson. Torperson. Quem foi? Quem foi? Esse é esse. Esse é o pessoal. Esse vídeo foi esse. Se vocês querem mais essa série, deixe seu like. Falou.